O que é o senhor? Justamente, mais uma vez, esclarecendo e explicando para a sociedade, para os vereadores que ainda não se inteiraram do assunto e para os demais presentes, a questão que envolve o contrato das intervenções. E a lei orgânica do município, que é o mais importante, na lei orgânica do município de Liel, está lá dizendo que só pode ter micro-ônibus em lugares onde comprovadamente não tenha condição técnica de ter um ônibus convencional. Na lei orgânica também diz de que só poderá ter motorista fazendo função de cobrador em micro-ônibus. E diz de que não pode ter motorista fazendo papel de cobrador em ônibus a partir de 32 lugares. Todas as três situações não são respeitadas pela prefeitura de Liel. Por que eu digo pela prefeitura? Porque a gente precisa entender de que o contrato das empresas é um contrato de concessão pública. As empresas são empresas privadas e que ninguém conta que elas ganham dinheiro delas. É uma empresa que está prestando serviço, mas que tem dinheiro, não tem pecado nenhum nisso. O problema é que tem leis municipais, tem o contrato, que não são respeitados. E quando não são respeitados, o responsável por esta concessão, por este contrato, é a gestão. É a prefeitura quem representa diretamente o prefeito para o Alexandre. E quando as empresas atuam irregularmente e não acontecem nada, a culpa não é da empresa, não. A culpa é do prefeito, é da equipe do prefeito, que não autua. E eu já chamei a atenção aqui de que tem uma série de regras contratoais, que inclusive comutam, que se a prefeitura cobrasse, autuasse, já era para cada empresa que está devendo mais de 30 bilhões de reais à prefeitura. E eu já mostrei aqui esses cálculos. Só que nada é feito. Então a questão do motocobra, como eu já falei várias vezes, mais do que a questão de gerar emprego, que não vai gerar emprego, vai manter emprego. Mas mais do que isso, é a questão da garantia da boa qualidade do serviço do motorista. Não coloca em risco a vida do motorista e dos passageiros que estão sendo transportados. E uma questão básica, que o Código Brasileiro de Trânsito diz, que enquanto você estiver dirigindo, você não pode fazer nenhuma outra ação. Você não pode pegar o telefone, você não pode, na verdade, deixar de estar com as duas mãos ao volante. É sério, claro, a tal marcha e coisas desse jeito. Então o que a gente está discutindo aqui é uma questão clara de gerir. Bom, nós temos 19 vereadores nessa casa e não tenho dúvida de que os vereadores que tiveram necessidade de ir a renovador, que tiveram necessidade de renovador, porque a gente tem uma rotina de todos os contratos, de uma maneira de ter suas atividades, suas mãos e suas pautas, como for o governo do Estado. Só que não viajou, não chafou da cidade, há muitos números para os dividendos para a gente discutir e voltar. E a gente precisa dar continuidade na discussão da votação. E o que eu fico triste, chateado e preocupado é que hoje, por exemplo, representantes da gente presidão que estavam, coincidentemente ou não, aí hoje terminam, vendo representantes da gente presidão, no dia de hoje, circulando na casa, então é claro que a gente não pode deixar de ter a clareza que há uma pressão da empresa. O tempo está tendo ainda a pressão das empresas por conta da lei que nós mudamos, a gente não tem um esporte de trânsito, que as empresas continuam querendo achar cabelo de ovo para poder dizer que a lei que mudou o conceito de transporte não vai na lei. Agora, eu deixo uma dica, uma coisa que eu estou fazendo, é pouco, só deixo a dica para o publicado. Colocar só o carro de som, chamando para audiência, é interessante, mas não é suficiente, é pouco. Precisa, né, que a gente dá corpo a esse debate, dá eco a esse debate, para ele não ficar apenas aqui na Câmara, porque é uma questão de segurança para a vida dos trabalhadores e para a vida das pessoas que estão sendo carregadas. Só para a pergunta. um dia em que estava programada a votação de um projeto que favorece a população, favorece aqueles que mais precisam quem tem favor de uma empresa você verifica o propósito dessas empresas na carga legislativa tem uma atenção não temos um resultado difícil sobre apenas conjeturas mas no mínimo eu preciso sobre isso e acho que é um absurdo estar preponderando aqui se esse projeto não for votado eu vou falar de toda sessão toda sessão eu vou cobrar o presidente e nesse momento vereador, eu quero dizer que eu coloco uma conta do presidente o projeto hoje na mesa do presidente essa informação oficial do senhor ele vai contra os motocopos ele vai contra a população ele está aqui para cumprir ele vai contra a população então e ele falou que esse projeto seria votado hoje eu vim aqui para o projeto o senhor vim aqui para o projeto para ver o cara e pedir esse direito e o que acontece? não há uma explicação não foi o presidente eu como vereador estou aqui há 3 anos mas a cada dia me sinto com ações e atitudes mais relacionadas obrigado ok, obrigado vereador pela colaboração quer senhor presidente eu tenho colocado de que o caminho e eu vou repetir aqui com a presença do governo do governo do governo o caminho que tem sido tomado em várias cidades do Brasil realmente é de não ser a figura do cobrador desde que tenha a vida em trás sempre sempre eletrônica e quando tiver um cidadão uma cidadã entrando no ônibus e tendo que botar o dinheiro e tendo que troco tem que ser a figura do cobrador e da cobradora por conta de uma falta clara que eu já falei do governo brasileiro e de trânsito que impede de você vencer um motorista ou um cidadão seu presidente na semana de ontem um dos variadores da base do governo falou muito entusiasmado de que dia 15 vai começar a integração dia 15 é um velhado agora na de hoje amanhã nesta feira aí eu quero deixar um teste falando aqui primeiro já está havendo a organização de fato da venda desplicações da integração não como dizem mas como as pessoas que se desculparam no país na raiz dos testemunhos em princípio a ter essa resposta ou que o líder do governo traga pra gente ou alguém da autarquia de transporte de trânsito traga pra gente um esclarecimento já está tendo a organização de garantia da venda deste cartão da carreira de integração segundo aconteceram algumas audiências públicas e como utilizam a audiência pública não é só para informar uma situação mas para começar a informação que na maioria das audiências nunca questionou porque tem várias localidades na cidade que não tem condição dos ônibus irem a ver a humanidade já se decontando aí não é presente o alto lá do São Paulo de Leia na rua do João o alto lá do Nossa Senhora da Vitória que tem algumas localidades que nem os hidromônicos tem condição de subir e a gente precisa de que as empresas ou a autarquia de transporte trans resolve o problema da mobilidade colocando o transporte com planidade a gente não pode perder em vista que o artigo 6º da Constituição foi alterado recentemente e transporte passou a ser um direito social assim como é o Estado como Estado para athletics para athletics então como saúde como educação Seguridade Social were conseguido então transporte transporte passa a ser direito social e com direito social inclusive todo o transporte deveria ser gratuito a gente movei a saúde no sul que é gratuito a educação que é gratuita por ser direito social o transporte deveria todo ser gratuito a gente sabe que não vai dar para transformar essa gratuidade em curto prazo de um mês para outro de um ano para outro então a gente tem que discutir isso mas o que a gente tem que discutir é a garantia da mobilidade e o plano rural para que as pessoas tenham acesso é o mínimo que o município tem que garantir a pessoa ter acesso ao transporte e existe uma técnica existe determinações de que só é aceitável a pessoa andando da sua residência até o ponto na média de 600 a 700 metros e o que a gente vem ter nessa comunidade que eu estou dizendo são comunidades com mais que eles não tem como ter desculpa o bairro cresceu muito para o lado de um banarosa é o rei minha casa e minha vida mas os homens continuam fazendo o mesmo trajeto e vindo atrás assim como o Nelson Costa e outros localidades só que a população cresceu e também a população tem outras demandas de mobilidade e os homens precisam se adequar à vida das pessoas e a prefeitura e autarquia de transporte de mobilidade precisa entender que tem que atender à vida das pessoas então fica aqui a pernúcia de que o mensagem da graça tem também garantir o acesso à mobilidade e a garantia das pessoas estarem nas comunidades comprando no ponto de saída o seu carro de transporte é mais uma vez está fazendo o enrolo está fazendo a enrolação nesse sistema eu já disse aqui que até gostei do conceito da mudança de linear para radial do sistema de transporte confesso que eu gostei do conceito achei interessante acho que algumas coisas tem que modificar infelizmente eu já disse eu não acredito que as coisas vão ser para melhor com essas empresas que todos os dias a gente vê em algum whatsapp em algum facebook em algum instagram ônibus quebrados em algum lugar na zona urbana ou na zona rural sem exageros todos os dias tem algum ônibus quebrado e aí fica aquele pergunta prefeito a frota de reserva existe ou não existe porque eu já formato de fazer vários requerimentos pedindo a relação dos donos da frota de reserva que lhe entrega as historias dos ônibus foram feitas todos os ônibus ou foi só uma brincadeira para parcialmente dizer que foi feita porque eu já fiz requerimento pedindo para a escola que não entrega os relatórios e dentro de que nesta casa a gente vai ter que fazer uma comissão especial de investigação para investigar as historias dos ônibus de 2017 2018 e 2019 para que a gente possa ajudar que a população tenha um transporte sério e decente e na forma como precisa ser Obrigado Sr. Presidente pela palestra Pelo tempo de 5 minutos vereador Paulo tem que ir É